bem vindos todos os o povo do meu vídeo do meu vídeo canal barra 10 barra 10 barra barra e aí tá caraca quase morrendo aqui de doido cabeça eu não tô nem aí ó eu tô gravando super o jogo que eu encontrei na game loft então deve ser bom agora começar tipo eu já vi esse jogo no celular mas eu não sei como escolha o seu controle tem como andar pelas setinhas e atacar com o w sd o asd e você pode andar com o w sd e atacar com as setas eu prefiro usar o w sd eu acho que é melhor a kawaii eu tô tomando um café de rio caraca minha voz muito minha voz do bambam rock eu sou feliz a eu sou o sato da turma eu vou matar vocês eu sou um belo dublador tá vendo pessoal confia em felipe que eu sou um belo dublador ópera deixa eu carregar aqui carregou na baranda tô andando eu sou humano se eu pular aqui boa o louco tá pegando um pouco o bicho e aí o 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 que ele vai que o se o se a pensando com o que eu sou o juliana eu morri eu morri eu morri acordei minha mãe e tá porque eu tô morto a não levantei peri caraca da de flash aqui pessoal olha pessoal eu li tudo bem rápido pessoal tem uma criança que chorando do sol a criança pessoal pessoal o pessoal o que está acontecendo comigo só e tá morre e tá eu tô matando o povo é que violência é violento caraca eu li muito rápido velho meu deus porque tem uma abelha assinando porque tem como comprar coisas comprei comprei não tem como comprar dinheiro útil e agora que eu faço que eu faço agora agora tem que correr corre berg não você não vai matar essa criança morra tá bom vou parar de matar bom vou parar de matar o povo morra vamos lá bom é Transcrição e Legendas Pedro Negri